Nesta terça-feira 18, Gil Duvigor compartilhou em suas redes sociais algumas dicas para aqueles que desejam se inscrever no próximo Big Brother Brasil. Com a possível abertura das inscrições para o BBB 24, o ex-brother decidiu ajudar seus seguidores a se destacarem na seleção. A principal orientação de Gil é que os candidatos se apresentem como pessoas únicas e autênticas. Para isso, é necessário que o participante reflita sobre suas experiências de vida e as características que os tornam diferentes dos demais. Além disso, Gil enfatizou a importância de demonstrar conhecimento sobre o jogo e o funcionamento do programa, destacando que isso pode ser fundamental para garantir uma vaga na casa mais vigiada do Brasil. Sendo assim, é fundamental que os interessados em participar do BBB 24 se conheçam bem e apresentem suas melhores características, mostrando ao público e aos produtores do programa que são pessoas autênticas e capazes de jogar com estratégia.